Olá, pessoal, tudo bem? Você trabalha em instituições de ensino e está precisando aumentar as suas vendas? Vamos lá conhecer dicas práticas para melhorar os seus resultados. Me diz uma coisa. Depois das mudanças nos programas governamentais da educação superior, a sua instituição de ensino superior passou a ter dificuldade na captação de alunos, não foi? Com a diminuição dos subsídios, especialmente FIES e ProUni, muitas IEs passaram a viver uma verdadeira instabilidade em seu fluxo de matrículas. A crise afastou muitos alunos. Para conseguir atrair, converter e fidelizar os alunos, as instituições de ensino precisam ser cada vez mais criativas ao vender. Aliás, as instituições precisam saber vender. E mais, não desperdiçar oportunidades. O que ocorre é que muitas IEs se acostumaram ao tempo de glória, quando a demanda era muito grande e eles não precisavam se preocupar tanto em captar alunos. Era só fazer a matrícula. Por que as instituições de ensino não conseguem uma boa conversão de vendas? Simples, porque elas não se acostumaram a vender. Elas geralmente contratam pessoas para a área de vendas, que têm uma cultura de atendimento e não de vendas. Você já parou para pensar se na sua operação de captação de alunos, a linha de frente é formada por vendedores ou atendentes? Pois é, isso é fundamental. É preciso investir em técnicas de vendas para capacitar os vendedores e consultores educacionais. Passar de um atendimento passivo para um atendimento consultivo, vendedor de verdade. Esse é o grande desafio das IEs que querem vender mais. Imagina que se você chegou até aqui e está sentindo essa dor no seu negócio, quer dicas de como melhorar seus resultados. Tudo bem, vou te dar duas dicas matadoras. Vamos lá? Primeira dica. Invista em embalde marketing e marketing digital. Sim, um investimento de marketing tradicional, provavelmente na maioria das IEs já façam. Mas são pouquíssimas instituições de ensino que conhecem e investem em uma boa estratégia de embalde. O embalde marketing é uma metodologia relativamente nova que ajuda a reforçar a imagem da empresa, oferecendo conteúdo de qualidade para seu público-alvo, especialmente por meio de estratégias digitais. Isso contribui para duas coisas essenciais. Gera credibilidade e atrai voluntariamente uma grande quantidade de pessoas. Pense comigo, qual o maior valor da sua instituição? A geração de conteúdo de valor para os seus alunos, não é mesmo? E por que não utilizar isso para atrair novos possíveis alunos para a sua base? Ah, é bom deixar claro que isso não quer dizer que você deve deixar de lado as suas estratégias atuais, mas é bom explorar novas possibilidades. Dica 2. Estruture o processo de vendas. A estruturação do processo de vendas é essencial para alcançar bons resultados. Ela servirá como guia de vendas da sua empresa, apresentando metodologia e procedimentos que devem ser seguidos para alcançar o objetivo pré-estabelecido. Infelizmente, boa parte das empresas não tem seus processos desenhados e claros para todos. Isso é um grande erro. Isso interfere diretamente na produtividade de vendas e no resultado final. É claro que tudo isso deve ser feito em conjunto com o ensino de qualidade e aprovado pelo MEC e pelos alunos que já estão matriculados. Assim, você terá ainda mais pessoas divulgando a sua marca. Me diz uma coisa, qual o seu principal desafio para gerar mais oportunidade de vendas na sua instituição de ensino? Queremos saber mais. Caso a necessidade de sua instituição de ensino seja ainda mais profunda, o ideal é contratar uma consultoria de vendas especializada em aumento da produtividade. A consultoria vai realizar um diagnóstico da sua operação de vendas e da sua instituição, analisando e propondo melhorias eficientes para consertar os gaps e o processo de vendas. Mas não se esqueça, a consultoria precisa ser comprometida e focada em buscar resultados para a sua empresa. Aqui na DNA de vendas, nós oferecemos esse tipo de ajuda, tanto para pequenas instituições quanto para grandes. Caso você queira saber mais, basta acessar nosso site e falar com um dos nossos consultores. Muito obrigado por assistir nosso vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar mais conteúdo de vendas como esse. Um forte abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!